Olá pessoal, seja de todos e todas bem vindos a mais um vídeo e a gente está subindo uma serra aqui ver se a gente encontra alguma coisa principalmente o ouro natural estamos usando a bobininha de 7 e o enxadão pessoal vocês podem ver aí aqui está uns barrancos bem grandes, antigos não sei se foi as máquinas que cavaram e a gente vai estar utilizando o detector ver se encontra algum sinalzinho se a gente não encontrar nenhum sinal pessoal pelo menos vamos estar mostrando a natureza aí para vocês é isso aí pessoal vamos dar continuação subir a serra aqui e assim que a gente encontrar um sinalzinho a gente está voltando aí viu mostrar aqui a paisagem para vocês que é um solo bem vermelho tá bom e a gente vamos continuar essa expedição aí vamos continuar a prospectação de solo pessoal apareceu nosso primeiro sinal como vocês podem ver abaixo de tanto cascalho e a gente vai continuar chegando ao topo lá vamos até o topo vamos ver o que é esse sinal aqui aparenta ser um sinalzinho bom pessoal mas 99% de chance para ser lixo centralizado vamos dar uma olhada aqui já saiu vamos ver se a gente consegue pegar e aí O que é isso? Vou dar uma pausazinha aqui pessoal, já volto Pessoal, nada importante Não quero aqui Acho que é um pedacinho daquelas pastas colinos Antiga Isso aí, vamos continuar o detectorismo aí Isso aí pessoal Voltei A gente já prospectou toda essa área aqui Mas não encontramos nenhum sinal legal Vocês podem ver, a gente continua tentando Aí só aparece um pedacinho de ferro Nada importante pessoal Mas vamos continuar tentando Tá com umas duas ou três horas a gente tá prospectando essa área Vocês podem ver, ó, bem vermelho o solo aqui, viu? Muito caulinho, muito cascalho Já vem, vemos arrodeando esse monte aqui, ó Essas barreiras, mas até agora nada pessoal Ótimo lugar Mas infelizmente uma área cega Ou se tem alguma coisa, ótimo lugar Ou se tem alguma coisa, a teveira tá muito fundo Isso aí pessoal Vamos continuar essa detecção Pra gente encontrar algum sinalzinho A gente volta A gente veio dali E agora vamos pegar essa área Voltando por aqui, ó Pode ver aqui A estruia bem grande de terra Deveria ter sido a máquina que cavou Pra fazer algum aterro E aqui é mesmo Em cima da serra mesmo Tamo no topo Vamos continuar Pessoal Depois de bastante tempo Encontramos um sinal aqui, ó Acho que tá um pouco fundo Eu vou cavar e daqui a pouco eu volto Tá bom? Encontramos o que era pessoal Um rolamento bem grande Olha isso aí, ó Infelizmente nada de valor É isso aí pessoal A gente já prospectou Uma boa parte do solo aqui E vamos deixar pra gente voltar aqui em outro dia Pra gente encontrar alguma coisa A gente encontra alguma coisa Infelizmente a gente não encontrou nada Mas tentamos Vou deixar aqui essa linda vista com vocês Da cidade de São Beduna Muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui Só tenho a agradecer a todos vocês aí Forte abraço do Carlos E até uma próxima aventura Assim se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau